Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje o vídeo vai ser bem cru, porque eu não vou postar foto, nem vídeo, nada disso, é porque eu não quero mesmo, eu não ia me sentir bem se eu postasse esses adereços no vídeo, tá bom? Então assim, a minha série que eu vou falar aqui agora é do Todo Dia à Mesma Noite, que é uma história relacionada à tragédia da Boate Kiss que aconteceu há exatos 10 anos, mais precisamente no dia 27 de janeiro de 2013. Eu tinha 21 anos na época dessa tragédia e realmente eu acompanhei tudo, via notícias dos jornais, pesquisava no Orkut a respeito porque me chocou, me avalou muito aquilo, né? Foi algo realmente, para mim, muito impactante naquela época e revendo essa série trouxe um mix de sentimentos, de sensação que eu tinha sentido naquela época, acompanhando as notícias. Então realmente, gente, eu começo dizendo que essa minissérie não é para qualquer um, é uma minissérie forte, que abala, que choca, que causa revolta também. Então ela traz realmente um mix de sensações e não sei nem dizer se são sensações boas, porque tudo que acontece nessa série é triste, é pesado, principalmente porque aconteceu. O caso da tragédia da Boate Kiss é um filme de terror que veio para a realidade, é aquele tipo de coisa que tu só quer ver no filme de terror e olha lá, né? Mas aconteceu, então eles fizeram essa série e realmente impactou. Ela me abalou bastante em cinco episódios. Eu já falei de outras minisséries, né? Com a mesma vertente, já falei aqui de Chernobyl, que tem também cinco episódios, dois episódios, né? Essa minissérie segue aí a mesma linha, cinco episódios contados aí diretos e retos e então acredito que tá valendo falar um pouco sobre ela aqui. Os dois primeiros episódios para mim foram os mais impactantes, foram os que mais me chocaram, me impressionaram, porque eles contam o começo, a prévia, o meio e o fim do incêndio, o começo das famílias, né? Seguindo suas rotinas diárias e dos jovens se preparando para ir para a Boate, o meio, como é que começa o incêndio, o caos começa dentro da Boate e o fim das pessoas, dos familiares, indo atrás dos filhos, dos corpos, né? Tudo aquilo e tudo mais que a gente viu há dez anos atrás. Então, realmente, foi algo que me abalou muito vendo esses dois primeiros episódios. A partir disso, a gente começa a acompanhar os familiares das vítimas se unindo e indo atrás de justiça, porque, na visão deles, e para mim, opinião pessoal, é uma visão super plausível, a Boate estava super lotada, não tinha iluminação que indicava saída de emergência, o isolamento acústico não era a prova de incêndio, deixaram usarem artefatos pirotécnicos dentro de um ambiente fechado. Tudo isso foi uma série de negligências que acabou causando na morte de 242 pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de gente jovem. Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, é uma cidade universitária. Então, aí, bota aí jovem de 40 anos para baixo, a grande maioria tinha 20, em torno de 30 anos para baixo. Então, realmente, foi uma coisa, assim, surreal, né? Então, tudo isso teve autorização de alguém, alguém deixou acontecer. E a luta dos pais é em fazer justiça e ir atrás dos responsáveis que deixaram isso acontecer. Foram uma série de fatores, tipo, ah, teve alvará, os bombeiros autorizaram, mas o local não estava dentro dos conformes. Então, quem autorizou? Ah, o local não tinha saída de emergência adequada. Então, quem autorizou a boate continuar aberta? A boate tinha espaço para 600 pessoas, mas tinha mil lá dentro. Então, quem deixou ela ficar super lotada naquela noite? Tudo isso. A série vai abordando todos esses temas na perspectiva dos pais, que até hoje lutam por justiça pessoal, 10 anos depois. Então, é uma série que causa muita coisa, causa muitos sentimentos. Tristeza, principalmente tristeza. Isso aí, gente, olha, é pesado demais. Revolta pela demora da justiça, pela insensibilidade de algumas pessoas. Tem uma cena no final, no quinto episódio, envolvendo uma pessoa, ah, que dá muita raiva. É uma raiva, sim, gente, que olha, sério. E ficam pensando como é que existem pessoas assim. Mas, vai, é sensação de impunidade, de tudo, tudo aquilo que a gente conhece, né? Então, é uma série realmente, eu não digo nem boa, é uma série que choca, que abala, que eu acho que precisa ser vista até pra gente não esquecer daquilo que aconteceu, que foi uma coisa muito feia. 10 anos depois, essa série conseguiu reacender algumas coisas e causar uma sensação de que aquelas 242 pessoas realmente merecem justiça. Não foi uma coisa justa, né? Então, realmente foi uma coisa, assim, muito complicada. É uma série muito complicada de dizer. Eu não vou dizer que eu gostei, que é uma série bacana, nada disso. Mas eu acho que é uma série que precisa ser vista por pessoas que viveram na época e se esqueceram com o passar do tempo ou deixaram a ferida cicatrizar, né? Eu acho que, de certa forma, isso aí não é uma coisa de todo mal. É uma coisa que pode ajudar, né? A reviver uma história inacabada, mas que foi muito enfraquecendo com o tempo. Então, é isso, galera. Essa série, minissérie, na verdade, contar só com cinco episódios, todo dia, à mesma noite, faz todo sentido o título dela. Chocou, abalou, deixou o emocional um pouco afetado por causa da situação. Ainda mais quando a gente sabe que tudo aquilo aconteceu, a gente assistindo coisas que a gente só ouviu falar, é realmente outra situação. Então, fica aí essa dica pra vocês. Ela tá na Netflix, mas eu não recomendo essa série pra qualquer um, não. Eu recomendo pras pessoas que têm estômago forte. E não falo estômago forte com relação a coisas feias, gore, essas coisas, não. Eu falo com relação à tristeza, à angústia, aos sentimentos que ela transmite com o desespero dos pais, da luta pela justiça, por tudo isso. Tá certo, galera? Então, é isso a dica de hoje. Fica aí o alerta, né, com relação à minissérie em si. E vou terminar por aqui, tá certo? Se vocês quiserem deixar algum comentário, vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário. Tudo certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!